Pode pegar o cobertor, porque as madrugadas da Globo vão ficar geladas. A partir da próxima sexta, depois do Jornal da Globo, você vai ver o melhor de uma Olimpíada abaixo de zero. Só as melhores competições, histórias, glórias, dramas. Em dezesseis madrugadas, onde as imagens congelam os olhos na tela e as emoções derretem o coração mais frio. Olimpíadas de inverno. Sente o clima.